Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 5 aplicativos favoritos da quarentena Então já vai deixando o like, se inscreve no canal se você gosta de tipos de vídeo assim Então bora pro vídeo O aplicativo que eu vou falar pra vocês é o Just Dance Now Vocês vão me perguntar, Camila o Just Dance tem que pagar, tem que ter o videogame e essas coisas E eu vou dizer pra vocês que não Encontrei esse aplicativo, vou deixar aqui na tela o nomezinho pra vocês Que não precisa pagar Por que que não precisa pagar? Porque você só pode, aí a coisa é ruim, você só pode dançar uma música por dia Porque, ai uma abelha, uma abelha Perdoem o meu pânico, é que eu tenho alergia a mim Então você só pode dançar uma música por dia, por isso que é meio ruim Mas vai ficando legal conforme o tempo Então se vocês quiserem, no próximo vlog que eu fizer pra vocês Eu posso mostrar eu dançando e então coloquem aí nos comentários Então é de graça, só colocar na sua TV e usar o seu celular como controle Dá pra dançar de uma a não sei quantas pessoas Não entendo muito, sempre danço sozinha Mas se você quiser dançar com mais alguém, também pode Então, segundo aplicativo é o TikTok Que você, se você ainda não se viciou, se vici Porque é incrível, simplesmente incrível Tem tudo, você encontra tudo nesse aplicativo Então se você ainda não instalou Coloque aí nos comentários Tem tudo, tem dancinha, tem comédia, tem dublagem Tem tudo pra você se divertir por horas O terceiro aplicativo que é o YouTube Que eu não preciso falar muita coisa dele Porque vocês estão nele E tem 1.450 zilhões de canais no YouTube Perdoem o caminhão que está passando do lado Quarto aplicativo e penúltimo é o FaceApp E do que você ainda não tenha feito aquela montagem de se transformar em homem ou mulher Deixei a minha aqui do lado pra vocês Não tirem print, por favor Ficou feio? Mas releve É perfeito Amo E o último E quinto e último aplicativo é o Instagram Que eu também tenho uma conta por lá Então vai estar aqui na tela Todas as minhas redes sociais são o mesmo arroba Então vai lá me seguir Porque o Instagram também tem de tudo um pouco Tem tudo Então vamos lá Então gente, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem gostado já deixa seu like Se inscreve no canal e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal